Amor! Oi! Olha, num dia que eu encontro uma mulher com as características da Nova Hilux, eu vou lhe largar. Já tô avisando você, tá? Num dia que eu encontro uma mulher com todas as características da Nova Hilux, pode pegar seu beco que eu vou lhe largar. Quais são essas características? Quer saber? Sim. Carroceria mais arredondada, mais silenciosa, não vaza óleo, tá certo? Lubrificação automática e a mais importante de todas. Duas, aceitem gato e na traseira. Essa é a mais importante. E se eu encontrar um homem com as características de um novo Corolla, sou eu que deixo você. Que história é essa? É isso mesmo. Que característica é essa? Mais potente. Ahn? Não demora na subida. É bem rapidinho na subida. Mais comprido. Mais bonito. E não bebe muito. Aí eu não tenho nenhuma dessas características não, é? Não. E é? Amor, pergunta pra tua. O quê? Júnior, o Neymar foi pra Arábia pra ganhar 400 milhões por ano. Você iria também? Com certeza. Claro, minha gente. Quem é que não vai querer um negócio desse? Você é doida aí? Oxi. É meu sonho, né? É meu sonho. Acho que sonho de todo homem e parábia. Se pudesse estalar o dedo e ele trocar de lugar com o Neymar, ele já tava lá, né? Não, amor? E eu não ia nem pelo dinheiro, viu? Detalhe. Eu não ia nem pelo dinheiro. E aposto que a maioria dos homens aí também não ia nem pelo dinheiro. E parábia. E se tu não vai pelo dinheiro, tu vai pelo quê? Porque são 400 milhões por ano e tu não vai por dinheiro, é pelo quê? Não, é porque a Arábia lá você pode ter mais de cinco mulheres. Ô, amor. Tu aguenta cinco mulheres? Eu tô brincando. Palhaço. Oxi. Tem que sair com uma, né, menino? Que besteira. Sabe nem responder direito o negócio. Faz o teste pra tu ver se eu não aguento. Não é. Tchau, tchau.